Em 19, processo 48.500, 27.11.2011, 75. Recurso administrativo interposto pela Enerbras, projetos de usinas hidrelétricas limitadas, em face do desfacho 2.497.2013, emitido pela SGH, que transferiu para condição de inativo o registro para a realização da revisão do estudo de inventário hidrelétrico do Rio Fiuza, localizado no estado do Rio Grande do Sul. Diretor, relator, doutor André Teptoni. Por meio do despacho 2.723, de 30 de junho de 2011, emitido pela SGH, foi concedido a Enerbras, registro ativo para a realização da revisão do estudo de inventário hidrelétrico do Rio Fiuza, localizado no estado do Rio Grande do Sul. Foi fixado que os estudos deveriam ser entregues ao protocolo da ANEL até 8 de julho de 2013. Ocorre que, em 22 de março de 2013, a SGH emitiu nota técnica de número 358, na qual expôs que análises realizadas pela superintendência em 2012 indicaram, então, a recorrência de inconsistências técnicas. Aquela nota onde ele aponta de imprecisões em estudos que deveriam ser reparados. E, com base em tal constatação, mediante o ofício 696, de 25 de março de 2013, a área técnica recomendou à interessada que realizasse a avaliação dos critérios e metodologias adotadas em seus estudos, com vistas à adequada identificação do aproveitamento ótimo do potencial hidráulico. Ressalta-se que o ofício foi recebido pela interessada em 4 de abril, quando faltava apenas 3 meses e 4 dias para o fim do prazo de entrega do estudo de revisão de inventário. E, por meio do ofício número 12, de 12 de julho, transmitido esse ofício via fax, na mesma data, e com originais protocolizados em 18 de julho, a Enerbras solicitou a prorrogação do prazo de entrega de revisão do estudo de inventário, com o objetivo de atender a solicitação do ofício 696, da SGH. Ocorre que, em 22 de junho de 2013, sem considerar o pedido de prorrogação de prazo apresentado, a SGH atendeu por bem transferir para a condição de inativo o registro para a realização da revisão do estudo de inventário hidrelétrico do Rio Fiusa. Fundamentou a decisão na alegada violação do parágrafo 1º do artigo 10º da Resolução 393, de 98, que assim dispõe A não apresentação das informações e relatórios no prazo determinado implicará a declaração de abandono e transferência de registro para a condição de inativo. E a decisão foi, então, levada a cabo pelo despacho 2.497, de 22 de junho de 2013. Inconformada, a Enerbras protocolizou o recurso administrativo contra o despacho da SGH. A recorrente alegou que havia solicitado a prorrogação do prazo para protocolo do estudo e que haveria violação da isonomia, haja vista que, em diversos outros processos, houve concessão de prazo adicional de até um ano para a realização de ajustes e reapresentação do estudo. Observa-se que a SGH emitiu o comunicado nº 12, de 1º de agosto, no qual assegurou a suspensão dos efeitos do despacho 2.497 até que fosse julgado o mérito do recurso. Transcorrido o prazo para o exercício do juiz de reconsideração, a Secretaria-Geral da ANEL solicitou o encaminhamento do processo para sorteio de relator. E, em 21 de outubro, mediante sorteio público, o processo foi a mim distribuído. É o relatório. A Procuradoria já se manifestou. Sobre a tempestividade, eu abordo nos parágrafos 11, 12 e 13, e 14, onde concluo que foram preenchidos requisitos formais e, portanto, o recurso é tempestivo. E, quanto ao mérito, trata-se do exame do recurso, então, da ENERBRAIS, em face do despacho 2.497, que transferiu para a condição de inativo o registro para a realização da revisão do estudo de inventário do Rio Fius. A decisão foi fundamentada na alegada violação do parágrafo 1º, artigo 10 da 393, haja vista a ausência de protocolo tempestivo. A recorrente alegou que havia solicitado a prorrogação do prazo para protocolo do estudo e que haveria violação à isonomia, haja vista que, em diversos outros processos, houve concessão de prazo adicional de até um ano para a realização dos ajustes e reapresentação do estudo. E, mediante o exame dos autos, verifica-se que, com quanto a recorrente realmente tenha solicitado a prorrogação do prazo, o fez já após o fim do prazo originalmente fixado para sua apresentação. Destaca-se, todavia, que, nos termos do artigo 53 da Lei 9784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, a Administração deve anular seus atos, seus atos condeivados de vício e de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade. E, no caso dos autos, verifica-se que houve, por parte da própria área técnica, nítida alteração do entendimento administrativo quanto à matéria. Com efeito, a partir de março de 2013, a SGH emitiu diversas notas técnicas, mediante as quais constatou a repetição de inconsistências técnicas identificadas nos estudos não aprovados em 2012. E, instituindo o procedimento extraordinário, facultou a diversos empreendedores a possibilidade de realização de ajustes e reapresentação dos estudos no prazo de até um ano. Dessa maneira, entende-se que, diante do permissivo legal de revogação dos atos administrativos por motivo de conveniência e oportunidade, a agência não deve limitar-se à análise da tempestividade originalmente fixada para o protocolo de revisão de estudo de inventário. Deve analisar a conveniência e a oportunidade de manutenção da decisão, mesmo diante de diversos outros casos em que foi definido o prazo de até um ano. Entende-se que, no caso concreto, aos entes concorrentes, a revogação do despacho 2.497 não implicaria quaisquer violação a direito adquirido e ainda concretizaria de forma plena o princípio da isonomia e da razoabilidade, pois ofereceria à recorrente igual oportunidade oferecida a outros interessados, o que mostra razoável, diante de reiteradas controvérsias técnicas que vêm sendo identificadas nos processos de estudo de inventário, com o reconhecimento da própria área. E a diretoria da ANEL, em processos similares, tem concedido prazo para a reapresentação de estudo de inventário, informando que as diretrizes das notas técnicas da SGH devem ser atendidas pelos empreendedores. E foi destacado o voto, quando todo o despacho 3.745, que, no caso geral, o encaminhamento da SGH vai na direção correta, de fornecer chances de maneira isonômica, para que todos possam reapresentar estudo com índice de baixa qualidade, mas talvez a regra não pudesse ser generalizada por diferentes razões, como, por exemplo, o caso em que o mesmo potencial tenha mais de um interessado. E, na mesma linha, entende-se adequado ao caso permitir que a recorrente possa aprimorar a revisão do seu estudo de inventário, principalmente por considerar que a revisão não possui concorrentes, o que implica a ausência de prejuízo a terceiros, e que as inconsistências, ou pelo menos parte delas, foram apontadas pelo SGH, o que permite que as providências para a solução sejam tomadas pelo empreendedor para a disponibilização do potencial ótimo para esse trecho de rio no menor tempo possível. A recorrente deve, entretanto, procurar evitar incorrer nas inconsistências apontadas na nota técnica 358 de 2013. Os prazos concedidos pela diretoria nos recursos que tratam de casos relacionados ao procedimento extraordinário adotado pelo SGH têm sido de um ano, desconstados o período entre a data final para a aceitação desse pedido pelo empreendedor e a data em que o empreendedor teria feito a manifestação, e como no caso o empreendedor foi notificado mediante o ofício 696, de 4 de abril, deveria ter lhe sido a semelhança de diversos outros casos também facultado o prazo improrrogável de até um ano para a apresentação do estudo. Assim, o empreendedor deve submeter a ANEL à revisão de estudo de inventário, evitando as inconsistências apontadas na nota técnica 358, de 19 de abril. E considera-se razoável esse encaminhamento, ora proposto, pois, conforme destacado no voto condutor do despacho 3745, isso vai na linha da economia de tempo e de custo, logo na direção do interesse público. A partir de tais argumentos, considerando que consta do processo 48500002711-2011-75, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Enerbras, em face do despacho 2497, e no mérito, dá-lhe provimento para revogar o despacho 2497 e reestabelecer os efeitos do despacho 2723, que efetivou o registro, que efetivou o registro ativo, e conceder prazo até 19 de abril de 2014, para que seja apresentada a revisão de estudo de inventário do hidrelétrico Rio Fiuza, localizado no estado do Rio Grande do Sul, situação em que devem ser respeitadas às diretrizes apresentadas pela nota técnica 358.2013-SGH-ANEL. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Procâmbio, o deputado decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela Enerbras, projetos de usinas hidroelétricas limitadas, em face do despacho 2497-2013, emitido pela SGH, e no método da lei de provimento para revogar o despacho 2497, restabelecer os efeitos do despacho 2723, que efetivou o registro ativo, e conceder prazo de até 19 de abril de 2014, para que seja apresentada a revisão do estudo de inventário hidroelétrico do Rio Fiuza, localizado no estado do Rio Grande do Sul, situação em que devem ser respeitadas as diretrizes apresentadas pela nota técnica 358 da SGH. Próximo.